O que que tu fez foi macumba ou feitiço Tu representou, senta no papadito Tem mel na tereca, tu deu uma sentada Agora virou com a batista em fundo Puta safadona, tu sabe que chave é de sol Safadão, tu espura na cama, te ama Paralha, ela vende, me pode, vai Vamo aí DJ, DJ, componente É o bravo da puta Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putz ame Eu vou comer E ele é sensatorio Sem sometimes Sentimento por ninguém Soltas é com Bem, bem, bem Bem, bem, bem Bem, bem Bem, bem Vem, bem Não dá pra nada Tem o brisa que avós Eu quero ser Por tempo Ela quer sentar só porque eu sou traficante O terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária quando ela vê a chata Ela quer me dançar só porque eu sou traficante Chata no terra LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço? Mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua forte e eu não chata Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você te espera essa porra da minha risa Você me mira e depois você atira E meu irmão, eu sei que vai me imaginar A sua rola é pequena pra você, nem a rola A filha do arroba vai carai, toma Dancei no baile a noite inteira Eu já tô toda suada O calor comendo sol, comendo sol, comendo sol Eu vou dançar, 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 dançar pelada Vou dançar pelada Eu vou dançar, 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 dançar Eu vou dançar, 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 dançar Eu vou dançar, 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 dançar Eu vou dançar, 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 dançar O que é isso?